O Japão Primeiro-Ministro Yoshido Suga anunciou a expansão do estado de emergência do coronavírus a mais quatro horas. Além de Tóquio, o Japão está a assistir a um pico recorde de infecções com a capital a acolher os Jogos Olímpicos. Japão, presidente do Comitê Olímpico Internacional Thomas Barr, soldou os Jogos de Tóquio 2020 como o farol da esperança no ano ensombrado pela pandemia do coronavírus. Filipinas diz ter renovado importante acordo de segurança com os Estados Unidos, com o presidente Duterte a retratar a intenção de rescindir o acordo entre as forças de visita das Filipinas e dos Estados Unidos. China Tonging Kit, de 24 anos, empregado de mesa de Hong Kong, sentenciado a nove anos de prisão por atividades terroristas e incitamento à secessão. Turquia, bombeiros combateram enorme incêndio florestal na cidade costeira de Marmaris, no Mar Egeu, que provocou a evacuação de alguns residentes e turistas. O número de mortes é agora de quatro. Legenda Adriana Zanotto